Ah, o time inteiro velho! O time inteiro tio metralha! Ai, ai, as costas não, as costas dói! Caraca, velho! Mano, o time inteiro tava limpar e de repente o tio metralha chegou abafando e mostrou quem que manda, mano! Tá ligado? E agora nós vai de novo! Vamos de novo, vamos de novo! Vamos lá! Ah, e mais uma coisa, pra mim tá fazendo essa live, eu tô fazendo o stream do videogame pro console, tá ligado? Ah, eu gosto desse carinha aqui, mano! Eu acho que não vai dar pra jogar com o controle, mas vamos tentar! Com o controle não, no caso com o teclado e mouse! Não sei se esse jogo é habilitado, mas vamos lá! É o cabeça! Pô, né? Vai jogar lá! Vixe, mano, eu nem tenho habilitado a Kay, mano! Eu vou ver se o site deles estão liberando! A página oficial deles no Facebook tava liberando o Kay pra Xbox, né? Mas tava liberando, cara! O ousado! É... Eu vou ver se eu consegui uma, eu dou um toque pra você, cara! Você tem meu zap? Tem algum contato meu pra gente trocar uma ideia? Uh, mano! Aí sim, velho! Só que o problema é abrir a loja, né? Como é que eu vou abrir a loja? Eu consigo comprar esta arma! Vamos comprar a granada! Vamos aqui, mano! Vamos ver qual é que é! Vamos! Ah, você é do Play, mano! Não, mas dá pra gente ver aí sim, cara! Dá pra gente ver qual é que é! Eu vou conversar com um colega meu, ele tinha uma do Play pra mandar embora, cara! Ele falou assim que não joga no Play! Ah, mano! Que isso, velho! Mano, não vai dar, cara! Ele não tem os botão configurado! Não vai dar pra... Vou ter que jogar no controle, mano! Que coisa que no controle eu não gosto de jogar, mano! Não é que eu não gosto, tá ligado? Eu tenho que configurar! Eu vou configurar depois os botão aqui pra ver qual é que é! E aí... E aí... E aí... E aí... Caraca, mano, vem, cola aí, velho Cola aí, é nóis, é nóis Tu não é um bonzão? Cola aí, velho Vem aqui, tchô Tchô, tchô Ah, jogou a granadinha, aleluia, fi Ah, mano, tu derrubou o cara que era meu, velho Tu derrubou o cara que era meu, irmão E agora, vamos aqui O cara tá ali, velho, vai lá Bom, é... Eu vou ver se eu consigo aqui ir pra você, cara, é sério Ah, mano, o cara não deixou nem eu reanimar, mano Eu tenho que configurar os botão, cara Ô, velho, dá um salve aí Pra galera vir assistir a nossa live aqui, mano Eu tô tentando a vida aí Tenho três filhos pra criar aí O leite acabou O leite acabou Vamos que vamos, mano Vem, chega aí, cola aí Cola aí que o bagulho é louco É, cheio de bosta Vamos fazer melhor Vamos fazer melhor Nossa, heads in the heads, mano Que isso, Joe Vamos que vamos Agora eu vou reanimar Vou reanimar Vou reanimar Ah, não reanimou, cara Não, então, dá um toque aí Manda o seu zap pra mim no... Você tem o Twitter, meu? Página do Face? Qualquer coisa que seja... Qualquer coisa, assim, que a gente possa entrar em contato Eu vou ver com o colega meu Ele tinha uma pra dar embora, tá ligado? Tipo assim Ele queria dar embora Porque ele não tem o Play 4 Só que ele quer a do PC, tá ligado? Ele quer a do PC, mano Ó, dá uma moral aí pra nós, cara Divulga aí, mano Eu tô tentando a vida Como eu disse aí Tá ligado? Tentando a vida Três sui pra criar Leite tá acabando Vai, filho Filha da mãe, mano O cara... O cara é zica Vamos viver de novo Nós vive Nós é bom Conta a cara aí, vagabundo Põe a conta aí Toma, Joe É nóis Nóis Ah, então, ousado Sabe o que aconteceu, mano? Roubaram o meu canal, velho Roubaram o meu canal Aí o cara foi Começou a postar uns bagulho Nada a ver, tá ligado? No canal E... Nossa, arrebentou com a minha vida, cara O canal meu mesmo Eu tenho que... Eu tenho que habilitar os botões aqui Do teclado e mouse, mano Pô, no teclado aqui É muito melhor pra jogar, tá ligado? Ó Só que eu não sei como é que habilita Os bagulho aqui Eu tenho que ver como que funciona O LBRB e tal Deveria estar configurado, ó Que nem aqui eu abaixo Aqui eu pulo Os inimigos já estão hackeando Aqui eu já sei que muda Fechou, é nóis Tá vindo inimigo atrás da gente, irmão Ouviu os barulhos, irmão Ponta a cara aí Ponta a cara aí, velho Mano Que isso, velho Ha, caí, velho Ah, mano Não é assim não, mano Vai devagar, velho Então, osado O que aconteceu? Eu não consegui recuperar ainda Falaram que... Foi assim Pra você entender a situação, velho O YouTube Ele... Ele falou O que é isso, mano? O que eu fiz, velho? O YouTube, ele falou que eu tinha... Que eu tinha infligido as leis do YouTube Blá, blá, blá Tá ligado? Beleza, até aí tudo bem Até aí a gente... A gente concorda Só que daí eu falei Pô, mas eu infligi como? Sendo que nem gravando direito eu tô Tá ligado? Aí fui Conversei com o pessoal do YouTube E tal O que que eles falaram pra mim? Ah, entra em contato com a gente Que a gente vai te dar um apoio Não sei o que e tal Beleza, né, mano? Dá um apoio pra gente Ai, caraca, velho Aí eu falei Beleza, dá um apoio pra gente aí, né? Aí eles falaram que... Que eu tinha feito uma coisa lá Que, tipo, infligia ódio Um monte de coisa Eu falei Porra, mano Aí não, né, mano? Aí eu não tenho moral De fazer esses bagulho É errado isso daí, tá ligado? Aí fui Ai Uhul Ah, mano Então, aí eles falaram Que eu tinha feito tudo isso aí Aí fui ver que um tal de cara Que vende bitcoins É O cara vende bitcoins E roubou o canal Pra fazer as patifarias dele Tá ligado? Eu cheguei até a babar, mano E aí ferrou Ferrou comigo, tá ligado? E aí quem perdeu Foi eu O tio metralha que perde, né, mano? Só tá eu, mano? É sério? O cara vai vir por aqui, mano Ah, velho Não deu, mano É, usado Foi foda, cara Vai fazer o quê? Eu tive que correr atrás do bagulho, né, mano? Correr atrás do prejuízo Mas agora Tamo aí Vamos ver o que acontece Muito bom Eu queria ter aqueles baguinhos de dropar aqui As lives Mano Bagulho É Agora Agora a intenção é eu esperar Ver o que vai acontecer aqui pra frente, né? Ver se eles vão me ajudar Né? O pessoal do YouTube Ele falou que ia dar um apoio Ia tentar recuperar meu canal Que eu tô cheio de prova, tá ligado? Não é só um pouco, não Tem bastante prova Dizendo que o canal meu foi roubado e tal Tá ligado? Pô, foi mal aí, parceiro Foi sem querer, mano Ah, nas costas não, velho O cara safado, mano Ah, eu falar pra você, cara Eu dei aquela Aquela suavizada, tá ligado? Não queria Focar tanto tempo assim no YouTube Mas acabei focando Aí de repente Queria crescer Queria Cadê? Onde é que tá os parceiros, mano? É o louco, mano Ah, tô louco, mano O cara safado, velho Ninguém reviveu Ninguém Ninguém revive É O joguinho tá divertido, cara Só que aí a gente compra o bagulho aí, né? Tá ligado? Aí depois o bagulho fica de graça Isso que é zica, mano Que isso, mano? Que isso, mano? Ah, mano Não vai dar pra reviver, velho Revive nós aí, cara Ah, mano Que isso, mano O cara encostou do meu lado e reviveu Então, não tem data Até então ele tá em... Em beta fechado, né? Eu não vi data Mano, que isso, velho É o cara, velho Ah, se liga aí, mano Vacilão Ele não tem data ainda Eu não sei Ele já era, filho Vou tentar configurar os botões Se acabar agora Ah, não Não vai acabar ainda, não Só vou equipando aqui os perks, mano Tá ouvindo direito? A live tá boa? Tá suave, mano? Vamos quebamo Vamos quebamo Ó, fiote Vai, pula aqui Cai Nas a delta Vamo aqui, ó Vamo aqui Como é que dá um drop Caindo aqui, ó Ó Ah, mano Eu que ia quebrar esse vidro aí, tiozão Mano Que tiro foi esse, velho? Ah, mano Zika virus Zika virus Ajuda a nós aí, mano Ah, mano Esse jogo aqui é bem divertido Pra jogar com os amigos É que eu não jogo nada, né Não sei jogar jogo nenhum Mas, né, se diverte Tá ligado? Mano, é Eu tô aqui Eita Eita O cara fica dançando aqui, tá ligado? Tome Mano Mano, você tá maluco Os caras não tá Eles vão pegar pelas costas, mano Ah, sabia que eles iam Pelas costas, tiozão Então, Zada Mas vale a pena, cara Um joguinho gostoso pra jogar Pô, vamo lá, velho Joelhão Joelhão matou o Oak E o Oak matou o Joelhão, tá ligado? Vai, bota a cara aí, velho Tome Tome Aqui vamo, mano Vamo na captura Nas costas Apesar que eu vou andar pra caramba, mano Mas tá ligado, né Vamo pegar nas costas, parceiro Pelas costas é fácil, né, velho É assim que o tio metralha fala, mano Caraca, velho É, fi É nóis aqui Objetivo seguro Bom, o que que eu vou pegar aqui? Vou pegar mais duas granadinhas aqui Ih, ó Pau no gato Jogar com controle, cara Eu tô querendo acostumar a jogar com Um teclado e mouse, ó Não, não estoura o vidro, não O vidro é meu O vidro é meu, fi Falei que o vidro era meu, tio Vamo que vamo Vamo que vamo Deploying utility Deploying utility Deploying utility Deploying utility Need help Need a hand I need a hand Ah, o time inteiro Ah, o time inteiro, velho O time inteiro, tio metralha Ai, ai As costas não As costas dói Caraca, velho Caraca, velho Mano, o time inteiro tava limpar E de repente o tio metralha chegou Abafando e mostrou Quem que manda, mano Tá ligado? E agora nós vai de novo Vamo de novo Vamo de novo Vamo lá Jimmy Ah, mano, mano Segura, segura Mano, cê é louco, velho Cê tá maluco, tio Mano, mano Mano, mano Mano de fé Atenção no que eu falo Faça o que eu digo E faço o que eu falo Não dê razão A quem te chama de irmão O irmão de verdade Não desfaz Hipócrita da teoria Não vai Na boca da fora Não falta Caraca, mano Caraca, velho Tio metralha Tá que tá Tá que tá aqui Tá ligado? Vamo que vamo Vamo Mano Cê tá maluco Ô Ô Zato Cê tá vendo isso daí, né, mano Eu não tô mentindo, mano Tio metralha tá pegando jeito É nóis, fiote Ha Matei 21 Babati 13 Caraca, velho O bagulho é louco, velho O bagulho é louco Eu vou ver se eu arrumo pro C, cara O jogo Beleza, ousado É nóis É nóis